Votações para o Anime Awards 2021 abertas, filme de Demon Slayer saindo do primeiro lugar de bilheteria na estreia de Gintama The Final e muito mais. Tá começando o CR News! O Anime Awards já tá por aqui e você pode votar nos animes que brilharam em 2020. As votações estão abertas e você pode votar até o dia 22 de janeiro. Quer saber alguns dos indicados? Pra Anime do Ano, a gente tem Keep Your Hands of Eizouken, Jujutsu Kaisen, Dorohedoro, Great Pretender, Apariraman e Beastars. Já a melhor animação tá entre Keep Your Hands of Eizouken, The God of High School, Great Pretender, Jujutsu Kaisen, Princess Connect, Redive e Beastars. As indicadas pra melhor garota desse ano foram a Kanamori de Keep Your Hands of Eizouken, a Mizuhara de Rent a Girlfriend, a Noi de Dorohedoro, a Katarina de My Next Life as a Villainess, All Roots Lead to Doom, a Abigail de Great Pretender e a Kaguya de Kaguya-sama Love is War. Já os indicados a melhor garoto foram Kaiman de Dorohedoro, o Gojo de Jujutsu Kaisen, o Kun de Tower of God, o Uregoshi de Beastars, Anos Valdigord de The Misfits of Demon King Academy e o Hinata de Haikyuu to the Top. Tem várias outras categorias e vocês podem conferir a lista completa de indicados lá no nosso site. E aproveitando, lá vocês também podem conferir onde assistir legalmente a todos os animes indicados ao Anime Awards 2021. Não esquece que as votações ficam abertas só até o dia 22 de janeiro e compartilha com a gente os seus votos. Em comemoração ao capítulo número 1000 de One Piece, que foi publicado no dia 3 de janeiro desse ano, a equipe de redação da Crunchyroll decidiu fazer um quiz super especial com perguntas sobre o anime de One Piece pra testar os seus conhecimentos sobre a série. Você acha que tem uma boa memória? Entra lá no nosso site e faz o teste. E deixem seus parabéns pro Oda pelo capítulo 1000 também. Não é todo dia que uma obra alcança esse marco incrível, né? No mês passado, tinha sido anunciada a inauguração de um food truck temático celebrando a segunda temporada de Laidback Camp. O caminhão estava programado pra inaugurar nesse domingo, porém, devido ao recém declarado estado de emergência no Japão, o evento acabou sendo adiado. O caminhão de Laidback Camp tinha feito uma viagem promocional pra fotos no fim de dezembro, fazendo paradas nas principais cidades ao longo do caminho. Uma competição no Twitter encorajou os fãs a tirarem fotos pra ter a chance de ganhar produtos de edição limitada. Assim que uma nova data for marcada, ela vai ser anunciada no site e no Twitter oficial do anime e também no Twitter oficial do parceiro promocional Fatman. Você também pode acompanhar os vídeos do food truck pelo Japão no canal Fat Channel no YouTube. Vale lembrar que a segunda temporada de Laidback Camp é uma das atrações da temporada de inverno aqui da Crunchyroll. Os novos episódios estão indo ao ar toda quinta-feira. Esse aqui é um daqueles animes relaxantes que dão um quentinho no coração. Eu recomendo demais, sério. O filme de Demon Slayer, Mugen Train, estreou no Japão em outubro do ano passado e abrilhantou as telas dos cinemas desde então, batendo todos os recordes de bilheteria até o ponto de se tornar o filme com a maior arrecadação e com o maior público de toda a história do cinema japonês. Porém, depois de 12 semanas de Kimetsu no Yaiba reinando o Supremo em primeiro lugar, com os pés rapados aí que fazem serviço de faz tudo, resolveram tomar o lugar dos caçadores de demônio com o último filme de Gintama. O Mantan Web relatou que no fim de semana de estreia, o filme Gintama The Final ficou em primeiro lugar na bilheteria do Japão. Nesse fim de semana que passou, o filme Demon Slayer, Mugen Train, acabou caindo para a segunda posição, por bem pouquinho. Ainda que seja uma estreia e tanto para o filme Gintama The Final, o filme produzido pela BN Pictures aproveitou o sucesso estrondoso de Mugen Train, dando ao público ilustrações feitas por Hideaki Sorate com personagens de Demon Slayer. Desde a primeira semana, quem for assistir poderá ganhar um cartão com um dos Hashira ou o Tanjiro e na quarta semana de exibição vai ser dado um mini pôster com todos os caçadores de demônios. Essa quarta semana deve acontecer em meados de fevereiro, que é para quando está prevista a suspensão do estado de emergência em Tóquio. E se você quiser acompanhar a história de Gintama até o filme, o anime está completinho com legendas em português aqui na Crunchyroll. O canal japonês TV Asahi fez uma pesquisa com 150 mil pessoas para checar com o público quais são os seus mangás favoritos e montar um top 100. Os resultados finais foram divulgados agora em janeiro. Sem muita surpresa, a lista conta com One Piece na primeira posição e logo em seguida o sucesso estrondoso do momento Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Na terceira colocação ficou Slam Dunk e no restante do top 10, Detective Conan, Dragon Ball, Attack on Titan, Naruto, Haikyuu, Full Metal Alchemist e Jojo's Bizarre Adventure. E se bateu a curiosidade para ver a lista completa, você pode conferir o top 100 lá no nosso site. E a gente divulgou essa semana 3 papéis de parede muito fofos da nossa rime temática dos anos 90. Olha só que coisa mais linda! E você pode fazer o download dessas 3 imagens em alta qualidade lá no site da Crunchyroll. Então coloca essa rime fofinha no seu papel de parede e compartilha com a gente nas redes sociais porque a gente vai adorar ver. Bem, eu vou ficando por aqui. Não deixe de votar no Anime Awards 2021 e se você quiser ficar sabendo das principais notícias na indústria de animes, faz uma visita lá na Crunchyroll Notícias no nosso site. Ou clica aqui nessa rime fofinha que tá aparecendo na tela. Muito obrigada por assistir e até semana que vem. Tchau! Tchau!